Hi gamers, tudo bom hoje tá aqui pra mais um vídeo? Pra vocês verem hoje pessoal, eu tô aqui num vídeo que eu vou tá fazendo Que trocam pela minha barraca de limonada e de cachorro quente E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo Compartilhar o canal com seus amigos, familiares e grupos whatsapp E é isso, acompanhem o vídeo Bom gente, vamos lá, eu vou pedir pra essa moça aqui que já veio na minha frente Vamos ver o que ela oferece Que isso? Jesus, ela deve estar aqui queimando de cozer muito na minha frente Então acho que não vale assim né Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever Feitor bala da igreja Não vale né gente, não vale Mas vamos lá, pra essa menina Não, pra esse Não, pra... Essas Ah, é minha escrita Um salve Vamos ver se ela aceita Mas aí você se ignora Será que ela aceita e eu vou aceitar né Ela vai tirar essa Fly Harry Potter all para sempre Eu tenho que adicionar Eu tenho que adicionar pet Eu tenho que adicionar pet Eu não aceito Não, desculpa Vamos lá É, vamos ver Ok, essa menina que eu já ia pedir Ah, essa daqui ó É, é da estrela Eu dou a estrela, né Eu tenho uma estrela É, agora vamos lá Vamos colocar aqui as... Meu Deus Oi Rafa Eu vou falar que eu tô rec, né Galer Gente, me desculpem O bug, gente Eu ia gravar pelo PC Só que fica abrindo uma outra página Do Google Aí se eu tô gravando demais Então Ignora Estilo Vamos lá Eu... Remessa a gente Sim Ah Meu Deus Oi gente Oi, ai, ai, ai E salve Eu já mandei, salve Eu já mandei, salve Eu já mandei, salve Eu já mandei, salve Eu já mandei Trading Turtle Hum Vamos ver O que eu ofereço pela turtle A turtle A torta Vamos ver Vamos ver o que ela oferece por isso Porque ela não vai nem aceitar Turcle A torta A torta, né Vamos lá, gente Eu tenho que pedir Trade Para alguém Por aqui Vamos ver Esse é Olha Nossa A gente pensei Que era um Não Tudo bem Gente Vamos ver Ai Cangurudinho Bonitinho Deixa eu ver se o canguru dela monta e voa Porque se monta e voa Não Porque se só montar Ai Vou tentar Deixa eu sair o canguru Desculpa É Apigai que eu vou fazer Fork S&R Turtle Ai Eu já saí de lá, né gente Tem que ser eu, né Hum Eu aceito Mas não vai aceitar Não Não Mas eu vou lá Vamos ver Se eu aceitar eu aceito Mas ai não vai acabar as trocas Porque ai Ai eu não sei se ela vai aceitar É bem provável que não Mas vamos lá Me desculpe os barulhos de fundo É Ela rejeitou mesmo Essa vida aqui também, né Desculpe os barulhos de fundo Tá bom Tá bom Ok, né Hum Hum Onde Hum O que que ai, DK Vem cá 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 Não A gente sempre quer ser errado, né Eu não quero ir na família dele Eu sei Eu tô falando Se eu não quero Não vale, gente Eu não sei se pra vocês vale Mas pra mim não vale Porque eu já tenho Ó Que Ih, mas custa muito dinheiro, né Gente Muito dinheiro Ela vai aceitar Com maior certeza do planeta Mas eu Não quero Vamos lá Vamos ver se ela vai aceitar, gente Hum Acho que ela é Não aceitou Que isso Ai Ta Trade Acho que eu pedi o trade Alguém pra ideia comigo Alguém pra ideia comigo Alguém pra ideia comigo Alguém não acho Acho que eu não quero mostrar língua não Língua Se fosse pelo menos Inglês A gente entenderia um pouco, né Mas ai É Não sei que Língua Ai a gente entenderia um pouco É Tá Hi Hot chocolate Ai gente Eu deixo um vídeo pra vocês, né Gente Que não Que não Que não Que não Que não Que não Não Que não Ela 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 Nunca vai aceitar na vida dela Só se ela errar, né E sem querer apertar em aceitar Igual a gente A Nia A Nicole Sabe Ela Ela me contou Gente do céu Ela aceitou Passada Tá chocada Meu Deus Gente Eu troquei Ai Comentem ai se valeu, gente Gente Que bonitinha Gente Tem um porco andando aqui, né Gente Gente Eu vou tentar trocar agora A preguiça Já que eu troquei mesmo As minhas barracas Eu vou tentar trocar A minha preguiça Né Pro vídeo não ficar tão curto Desse jeito Meu Deus Vamos lá Vou pedir trade pra inscrita E vamos ver se ela troca 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 mesmo Torca o porco Pela Pela preguiça Mas eu não sei se vale Não sei Porque eu gosto muito desse porco E eu sei Tem celular Tem celular Tô pedo baixa Vamos lá Vamos ver Hum Hum Ok Hum Turupão 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 Eu não mandei, gente Eu escrevo e não mando Mas tá bom Gente, comenta aí Eu acho que esse vídeo, né De fazer Vamos ver Vamos tentar trocar Eu vou tentar trocar Eu vou tentar trocar Eu vou tentar trocar Preguiça Gente, vamos ver O que mais Um sapo Gente, eu acho Eu não sei Gente, eu só sei que eu tô com essa Preguiça aqui Então eu vou tentar trocar essa preguiça Só as duas preguiças Vamos ver se a gente consegue Um Hi Ela disse E eu falo Hello Eu disse Calma aí, deixa eu ver um negócio Só para ver Meus Comércio Hailey Hailey Vem aqui que eu trai de Hailey Vamos lá Hailey Vamos pedir para a Isabel Hot chocolate Eu tenho que mudar esse nome Porque eu gostei Não gostei Não gostei Não gostei Vamos lá E vou colocar as duas Não deu tempo Mas ok Hum 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 Gente Não E não E Vamos lá Deixa eu trocar essa cor aqui Hum Por Verde Água Isso é igualzinho Vamos lá Hum Gente, isso eu acho que eu vou aceitar Bem louco se eu aceitar, né Tipo Why Vou perguntar para ela Se ela tem Você tem oferta Pela preguiça Não tem oferta Ainda tá hack Vamos lá Vamos ver se ela tem oferta Pela preguiça Vamos ver se ela tem oferta Pela preguiça Não Ok Trupo, né Trupo No É Pela preguiça Gente que carinha bonita Ai Gente que carinha bonita Ai Gente que carinha bonita Não, não vale Ai, meu Deus do céu Olha isso Gente do céu Pra quem não sabe minha mãe é o cachorro É o peixe favorito dela que não adora Olha isso Que coisinha mais pequena Meu Deus do céu Vou roubar pra mim Se ninguém pegar Vou roubar pra mim Se ninguém pegar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, gente Deixa eu ver Cristiana Cristiana Cristianicórnio Vamos lá Eu gostei Mas eu vou ver Por uma normal Porque aí eu aceito, gente Porque eu já tenho uma montável E é isso Vamos ver se ela aceita também Eu quero somente esse Se ela tirar esses três aqui Mas se ela tirar esse gato ruivo, não Vamos ver É, não Muito obrigada Gente, calma aí que eu já volto com vocês Pra mais trocas Gente, voltei Ai, que fofa Obrigada Vamos abrir, gente Vamos abrir Vou abrir junto com ela aqui, ó Pra vocês deixarem o like Vamos lá Mais Gente, eu jurava que era aquele negócio raro Que que tá de bom ali Gente, mas aqui nesse Que tem um... Vamos lá Ai... Ai... Que bom Que bom Tudo ruim Tá bom Ai, gente Eu quero ser... Ser, 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 ser Viana Vamos fazer a troca Pelo... Pelo... Puta, 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 puta... Puta, 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 puta... Vamos ver Hummm Eu aceito Tua Aí, né Não Meu Deus Não É, que vamo lá deixa deixa o que deixa o que é uai deixa o que entendi vamos ver qual é que eu vou oferecer pela pepa pela pepa dela ai ai para aqui ela é grande grande bom vamos dar aqui a nossa ou for não é mesmo que eu vou dar isto vamos eu tenho de muito bom isso daqui gente porque eu tenho dois repetidos e isso vamos ver ai gente eu acho que ela vai aceitar em vamos ver meu deus tô com dúvida se aceito ai gente eu também tô com muita dúvida eu também vamos lá ai gente vocês acham que vale ai eu não sei ai eu não sei gente eu não sei gente do céu vamos analisar a troca vamos analisar a troca aqui ó temos um koala que monta uma lhama que monta uma preguiça que monta e isso que monta gente ai eu não sei gente ai vai 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 ai eu não sei eu não sei essa coisa deixa eu perguntar para ela se eu posso tirar a lhama o que ela falou pode tirar a preguiça aceito também sem ela posso tirar a lu que luana é lhama lhama vamos ver porque a gente gosta da lhama vou colocar outra coisa vou colocar outra outra coisa no lugar no lugar no lugar vou colocar outra coisa no lugar da lhama gente ai por favor ai eu ia aceitar a lhama ai gente tá vamos ver aqui o que eu dou hum isso daqui é raro eu tiro isso e boto outro pet castor vamos lá ai gente do céu vamos lá ai gente do céu passou animal aqui de medo mas eu aceito dessa vez porque esse daqui eu não uso essa preguiça eu tenho que monta esse daqui eu não uso meu deus o terceiro é raro nunca vi hum hum é mesmo é mesmo muito raro é mesmo muito raro gente isso daqui é muito raro mesmo eu não vai ouvir tchau snowboard se eu aceitar tchau e a vila manilha gente ai ai gente calma ai que eu to toda traiçoeira calma ai calma ai calma ai calma ai posso tirar posso tirar posso tirar o snow o esse terceiro calma ai gente quando a gente resume aqui eu volto com vocês gente eu to numa troca aqui que eu não sei se o moço vai aceitar mas eu vou aceitar porque gente a única coisa que eu uso é meu unic e eu vou te lidar muito sem estilo vamos ver se ele está falando algo com minha dd porque ai gente do céu vamos lá ai gente vamos lá ai gente vamos lá vamos gente vocês acham que vale eu faço um teste eu acho que vale e ai gente vamos lá vamos lá vamos fazer essa última troca para ele rejeitar a vida negueleira tô aceitando aqui né gente deixa ver o que ela falou ADD Hide Slot IM ADD Slot IM ADD Slot R IM ADD ADD Não 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 é essa gente turupão Pronto aqui gente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ele falou que é D Deixa eu ver I am accept ADD pet please ADD please gente não precisa ser pet É só ADD uma coisinha de nada ali ADD please Como? ADD como? Como? Vamos ver gente IDK what to do? O que que é isso gente? Vocês me pegam né? O que ela falou? I don't rave comum D ADD patch please 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 please, 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 can't wait to do, um, 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 deixa eu ver, pantera negra, você tem, mas não é espanhol, né, gente, é, não é em português também não, é em inglês, mas, eu não uso muito esse tradutor no meu dia a dia, mas, vamos ver se ele tem black pantera, you have, you have, you have black pantera, mas, vamos ver se ele é mais Eu quero muito essa estrela Então, gente, a hora que a gente decidir A gente volta, ok Eu volto Gente, vamos ver se ele vai aceitar Vamos ver se ele vai aceitar, gente Aí, aí, aí Vamos ver, vamos ver, gente Ele aceitou e negou Oh my god Gente, eu tive que adicionar mais coisa Porque senão a gente não ia aceitar E eu sou de confiança, viu, gente Eu aceito as coisas Mas, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Troquei quase tudo ainda Mas é isso, gente Beijos e fui!